Bora. Sou player 2, tá? Nossa, é muito mais rápido que 97. Errei, errei! O que é isso? Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a live, tá? Dá um like aí, quem é a primeira vez que tá colando aqui? Diga, exclamação, notificado para vocês não perderem as próximas lives. Meu nome é Daniel. Quem não me conhece. Meio de chagging. Pegou! Ó. Ola! Ola! Condeiro! Nossa, matou! Pulou, mano Ele esquivou Ele teve a dança de esquivar, mano Caramba, olha essa Yuri Que couro Que estupida O cara não pula depois disso Ufa Salve, Léo Silva Grudou, mano De novo, dele Olha isso Isso é muito sacanagem Tipo, eu faço Shariuken Eu acerto, quero esquivir e bate ainda É divertido É divertido É divertido É divertido Repa de som Ap forma Boa tarde K-Hole! Sabe amigos! Será que vai da puxasão? K-Hole! 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 Não foi 100%, esse combo que eu fiz dele é um combo 100%, não foi porque eu não comecei pulando, mas é 100%. Não pode esquivar, mano. Ah, ganhamos! Que cagada, meu pai. Esse cara joga bem. Esse cara é amando um bagulho desse, mano. Cê é louco. Ah, não, né? Esse cara é doido, gente. Não, Wallace. Ele é meu fã. Não, Wallace. Obrigado, Tânia. Não, Wallace. Não acontece ele fazer isso, mano. Meu Deus! Meu Deus! Não, Wallace. Não, Wallace. Não, Wallace. Onde você vai estar? Ou o Yamazaki vira agora, ou eu não sei o que que rola, mano. Ele tem que virar? Ele tem que virar? Ai, dai, oh! Nossa, tanto foi. Oh, também não, né? Oh, também não, né? Não, Wallace. Hummm. Será, gente? Se ele moscar, mano... Ainda aí, oh! Ganhar. Ganhamos! Yamazaki! 77S! Fui! Outro um íntimo prazer! É, sim! Fique pra ficar forte. Fique rápida. Fique aqui. Fiquei aqui! Fiquei! Fiquei ali. Fiquei ali. 3! verlierou! Por isso! O material do War! É melhor eu você! Quem está saindo! O que? 3! Na segunda, 20! Erra! Irmãos! Aham! 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 Salve Pedro Corre Boa Cris do cara está chatão Boa Não dava tempo dele a gente defender não O cara fará para os bagulitos aleatoriamente mano que olha misericórdia viu mano Bora agora com o modem Mázaxeraxai Boa! Nossa, e a Mazak mitando Vamos a saideira com ele, mano E a Mazak, ó Brilhou muito no Corinthians agora, caramba Orgulho de ser Chazão verde, moleque, até a morte Ele mudou também Vamos lá, com o B Aninha Chazão verde, moleque, moleque, moleque Chazão tiga Nossa Mano, que couro Meu Deus, o Farofa tá como? Ah lá, é isso É matado, seu Sharyuken Não matou Galera, será que vai dar puxazão de novo? Não, 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 não Será que vai dar pra ir a Mazak de novo? Mano, se der pra ir a Mazak Apenas-se Mano, que vai dar puxazão… Não, é que vai dar puxazão de novo? Não, 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 não Nossa Galera Se eu pegar um combo Acabou Ainda eu Ah eu errei Era agora o combo Deu um bronco na mente Da hora do combo E a mas aqui Era pra ter sido 100% agora Mas eu dropei Mas é isso então gente Se é sua primeira vez aqui no canal Se inscreve E também curta o vídeo Segue o copo nas redes sociais O link tá na descrição E aproveitei me siga também, tá? Lembrando que tem tutorial do Yamazaki aqui no canal, tá? E é isso, meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima. Ainda bem que o Yamazaki salvou, porque os outros dois não jogaram nada. O cara jogou muito bem também. Fui!